Música Havendo número regimental, prazer em sua excelência, procurador Mário Sérgio, sob a proteção de Deus, dou por iniciada a nossa sessão, segundo a Câmara, de 74º, ou de 74º, como dizia o doutor Fernando de Oliveira Conde. Não havendo ato a ser lida, eu passo a pauta de julgamento de processo, e como os processos primeiros são de minha relatoria, eu, ouvido, não é procurador, meus ilustres pares, eu peço o julgamento em bloco dos processos de número 1 a 23, por correlação aos julgamentos anteriores, ouço, pela ótima excelência, procurador Mário Sérgio. Bom dia a todos, prossiga excelência, concordamos. Conselheiro Ronald Polanco. Também a forma. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Agradeço, excelência, os processos de 1 a 20, tratam-se da pauta, e a pura responsabilidade 1 a 13, números 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, apagamento de multa, os processos 3 e 13, apagamento de multa também. E os processos de 14 a 23, tratam todos de aposentadoria. E quero certificar os senhores que retirem de pauta para a menor instrução o processo número 16 da pauta. E, como já falei, os relatórios aumentam de similaridade aos anteriores, eu passo a palavra à sua excelência, o procurador Mário Sérgio. Obrigado, excelência, senhor presidente e demais conselheiros. O primeiro processo da ordem trata de descumprimento à resolução 87, visto um atraso de mais de sete meses do prazo de entrega da matéria. Portanto, neste caso, propomos multa ao implicado. O segundo processo trata de descumprimento à mesma normativa, apresentado se referia ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017, e foi apresentado em 4 de agosto de 2017. Portanto, também propomos multa. O terceiro processo da ordem, a matéria não foi enviada, e também é caso de multa, a nosso entender. O processo de ordem 4, relativo a fevereiro de 2018, do Instituto de Administração Penitenciária, tratava de descumprimento à resolução 102, mas percebeu-se durante o trâmite que houve o envio da matéria, de maneira tempestiva, e neste caso, a nossa proposição é de arquivamento dos autos. O processo 5 trata de contratação irregular em Sena Madureira, de responsabilidade do Sr. Raimundo de Souza da Silva, e causou dano de R$ 288,26, razão por que propomos o ressarcimento desse valor, mas multa acessória e multa sanção, a sua inabilitação na forma do artigo 91 da Lei Orgânica da Corte, e envio do assunto ao MP. Do mesmo modo, o processo seguinte de ordem 6, é também da responsabilidade do Sr. José Raimundo de Souza, por contratação ilegal, causou dano de R$ 1.509,03, razão por que é essa a quantia pela qual pedimos ressarcimento ao município, mais multa acessória em cima do valor e multa sanção, inabilitação na forma do artigo 91 da Lei Orgânica, e envio do caso ao MP. Processo seguinte, também de contratação irregular naquele âmbito, causou dano de R$ 570,59, e a procuradora Ana propõe ressarcimento, mais as multas acessória e sanção. O outro, o mesmo assunto, ressarcimento propomos contra o Sr. José Raimundo de Souza da Silva, o ex-prefeito de Sena Madureira, de R$ 285,00, mais multas, inabilitação não só deste, como do Sr. Nilson, Roberto Ariel de Almeida, e envio do caso ao MP. Processo número 9, ressarcimento, tratando do mesmo assunto, também de Sena Madureira, propomos ressarcimento por prejuízo da ordem de R$ 256,32, mais multas, Processo seguinte, mesmo assunto, ressarcimento de R$ 233,96, mais multas, incluindo na multa sanção, o Sr. Osmar Serafim, por ter mantido a admissão, Sr. Osmar Serafim, que é atual prefeito da localidade. Processo seguinte, mesmo assunto, ressarcimento de R$ 81,20, multas, sanção e acessória, inabilitação do Sr. José Raimundo de Souza da Silva, e envio do assunto ao Ministério Público. Processo número 12, ressarcimento de R$ 187,71, multas, inabilitação do Sr. José Raimundo de Souza da Silva, e envio do assunto ao MP. No mesmo sentido, processo 13, no caso, ressarcimento de R$ 110,50, multas, inabilitação, e envio ao MP. Os processos seguintes tratam de aposentadorias, exceto o 16, que foi retirado, também tratavam, mas está retirado, e devidamente retirado, porque não é um pronunciamento conclusivo do MP, e estão aptos ao registro, porque, na forma da análise da 4GCE, com a qual concordamos, ostentam legalidade. É nessa linha a nossa opinião. Registro por reconhecimento de legalidade de todos os casos. São os pareceres, Excelência. Obrigado, Excelência. Senhora Conselheira, senhores conselheiros, então passo aos votos. Nos processos de números 1 e 2 da pauta, pela aplicação de multa, o senhor André Luiz Tavares da Cruz do Maia, prefeito do município do Senado Guilmarac, no valor de R$ 3.570, nos termos da Lei Complementar de Norte 38, barra 93, artigo 89, caput, e inciso 2, e no acento regimental TCEA, que é número 01-2000, artigo 138, parágrafo 3º, e suas alterações posteriores, pelo descumprimento à resolução TCE 87-2013, para recolhimento aos cofres do Estado, no prazo de 30 dias, após a notificação deste, e tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. No processo de número 3 da pauta, pela aplicação de multa, o senhor Iderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município do Cruzeiro do Suáculo, no valor de R$ 3.570, nos termos da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 89, caput, inciso 2, e no acento regimental TCEA 01-2000, artigo 138, terceiro, e suas alterações posteriores, pelo descumprimento à resolução TCE Acri 102, barra 2016, para recolhimento aos cofres do Estado, no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, e pela retificação da autuação, quanto ao responsável pelo envio dos dados. No processo de número 4 da pauta, pela notificação do senhor João Martins Filos Cavalcante Ressel, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária IAPEN, à época, para que observe rigorosamente o prazo estabelecido na resolução TCE Acri 102, barra 2016, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. Nos processos de número 5, 6, 7, 9, 11 e 12, ao pagamento de multa, o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, pela contratação irregular dos senhores Hermilton Queiroz da Costa, Antônio Marcos Nascimento de Lima, Gerson Neide Maria da Silveira Fernandes de Lima, José Dimas de Souza, Luiz Baldoino Nogueira, Maria Nonata de Barros Souza e Venceslau Nonato Pinto, no valor de R$ 357,00 para cada um, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 89, inciso 2, de acordo com o assento regimental TCE Acri, número 302, barra 2015, segundo a Câmara, de 22 de junho de 2015. Nos processos de 10 e 13 da pauta, pelo pagamento de multa pelo senhor José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito, e o Azumar Sarafim de Andrade, atual prefeito do município de Sena Madureira, pela contratação irregular dos senhores Giovanni dos Santos Felício e José Ribas, do Regimental TCE Acri, número 302, barra 2015, segunda Câmara, de 22 de junho de 2015. Ainda, nos processos de número 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 da pauta, pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, referente aos danos causados ao horário público, decorrente dos juros e correção monetária, pago na senhora trabalhista, nos valores de R$ 288,26, R$ 1.509,03, R$ 570,59, R$ 285,20, R$ 257,32, R$ 81,20, R$ 187,81, e R$ 110,50. Nos processos de número 5, 6, 7, 8, R$ 0,50. Nos processos de número 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 da pauta, deste aplicar multa acessória ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito, e aos março a fim de Andrade, atual prefeito do município de Sena Madureira, posto que se trata de valor de pequena monta. Nos processos de número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 da pauta, pela comunicação ao doutor Ministério Público Estadual, para as providências que entender cabíveis, em razão do que acima foi noticiado, e o que dispõe o capte do artigo 11 da Lei Federal, 8.429, barra 92. Quanto às aposentadorias em todos os votos, pelo reconhecimento da legalidade e registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, que é a previdência para as providências cabíveis, e nos processos de número 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da pauta, pela notificação aos servidores ou servidoras, para que tomem conhecimento da decisão dessa cor de contas, e para que adotem as providências que entender cabíveis, exceto de número 21. Nos processos de número 14 a 23 da pauta, pela comunicação sindicato da categoria dos servidores ou servidoras, para conhecimento em providências que entender necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, que é a previdência, exceto número 22 e 23, sem mais considerações, depois de cumprida a formalidade estilo, pelo ativamento de todos os processos da pauta de excelência. São os meus votos. E foi votação pela ordem do conselheiro Ronald Palauco. Senhor presidente, eu acompanho os votos seus no julgamento do número da pauta 1, 2, 3, 4, até o 4º. Acompanho o voto plenamente. Do processo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, apenas acompanho pela multa de R$ 357,00 sem as devoluções. Nos demais processos de aposentadoria, eu acompanho o seu entendimento. E também não, nos processos da multa de R$ 357,00, eu não acompanho o seu entendimento de encaminhar ao Ministério Público Estadual o resultado do julgamento aqui. É o meu voto, senhor presidente. Oselheira Nalu Maria. Senhor presidente, quero aproveitar e cumprimentá-lo, cumprimentar também o doutor Mário, a Érica, Polanco, todos que estão aqui na sessão. E eu também tenho o mesmo voto do conselheiro Polanco, no sentido somente da multa e sempre... Da multa de R$ 357,00. R$ 357,00. As outras, as multas de R$ 3.570,00. A gente é o mesmo voto, acompanho os quatro primeiros votos, com a 87 e a 102, e na questão de apurar a responsabilidade, eu tenho aquele mesmo voto que eu tenho tido no pleno, de sempre qualificar como pequena monta e não pedir. E aí, no caso, só pedir a multa. E no caso da aposentadoria, também voto com o senhor. Se disse, por maioria, nos termos do voto relator, contrário com os conselheiros Ronald Polanco e Nalu Maria, quanto à aplicação das multas referentes aos processos. Não, multa não, é referente só à devolução. A devolução dos recursos previstos nos processos. As multas acompanham o seu entendimento. Até o R$ 13.429,00. É sempre a questão da pequena monta que a gente não... Da devolução de pequena monta. E prossigo agora com a palavra para o conselheiro Ronald Polanco, com o processo número 24 da pauta. Senhor presidente, eu também solicito o julgamento, o conjuntamento dos 24 e 25 da pauta. São duas aposentadorias. Conselheiro, o senhor procurador. Concordo, excelência. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselho, excelência. É o primeiro processo, é o R$ 127.103,00 da senhora Marina de Oliveira Maia. E o segundo é o R$ 130.175,00 da senhora Maria de Fátima da Silva. Relatório da quarta IGCE. E para o Ministério Público, opinou nos autos. Relatório, senhor presidente. Ouça o nobre relator. Ministério Público, excelência. Obrigado. Advenho, essas duas aposentadorias do Instituto Previdenciário de Rio Branco. Demonstram regularidade ou legalidade. Portanto, propomos o registro dos dois casos nesta curso. É o parecer breve. É o breve parecer, excelência. Prossiga, excelência. O entendimento é o mesmo, senhor presidente, pela legalidade e registro das aposentadorias, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis, o Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e arquivamentos altos. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Foi o relator e decidiu-se a unanimidade nos votos, nos termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra agora para o processo da pauta 26. Não, agora é... Não foram os dois. Desculpe, desculpe-me. É Nalu. Desculpe, conselheira Nalu Maria, tem razão. Obrigada, senhor presidente. Primeiro processo, 24.641, é por a responsabilidade em face do não envio dos arquivos em descumprimento da resolução 102, houve toda a instrução da nossa IGCE, o gestor, ele aproveitou a oportunidade e apresentou a defesa às folhas 20 e 22 por meio de seu procurador e o Ministério Público de Conta manifesta por seu procurador, doutor João Zílio de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. A palavra, senhor senhor presidente, procurador Mano Sérgio, para a sua manifestação. Neste caso, depois de tramitado o feito, no dia 4 de 6 de 2018, o senhor Benedito Cavalcante, prefeito de Porto Aque, enviou a matéria que não tinha apresentado em relação à resolução 102. Por essa razão, entendimento uniforme das duas câmaras de que, em si, tratando de resolução 102, se enviado, mesmo em tempo estivo, é caso de arquivamento dos autos. Portanto, o colega pede notificação para que cumpra pontualmente a origem normativa, seguido do arquivamento dos autos, é o parecer. Detorno, senhor excelente relatora, para o seu voto. Meu voto é o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas, senhor presidente. Em votação, pela ordem da conselheira Ronald Palanque. Acompanho o voto. Acompanho a relatora, decidiu sua unanimidade, mostrando o voto da relatora, que continua agora com o processo 24.213. Obrigada, senhor presidente. Esse é um processo bastante conhecido nosso, ele é pura responsabilidade na possível contratação irregular da servidora Amanda do Nascimento, Azevedo Calderon, na função de enfermeira geral, no período de 10 de 10 de 2016 a 4 de 1 de 2017. Origina-se sempre a partir do processo trabalhista pela Vara de Sena Madureira. Cabe ressaltar que não houve a citação do senhor Osmar Serafim de Andrade, por meio que ficou no cargo do prefeito apenas quatro dias. Por essa razão, foi descartada sua responsabilidade por omissão do ato da contratação irregular. O senhor José Raimundo de Sousa da Silva foi citado e o Ministério Público se pronuncia na alavra da procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Olá, senhor silêncio, procurador Maricel, para sua manifestação. Neste caso, reconhecemos um dano de R$ 23,03. e propomos o ressarcimento dessa verba, mais multas, acessórias e sanção contra o senhor José Raimundo de Sousa e a colega Ana releva, pede que se releve a multa em relação ao seu sucessor, o senhor Osmar Serafim, que manteve a contratação ilegal da senhora Amanda do Nascimento Caldeirão, por dois meses de sua gestão. É o parecer. Retorno à sua excelência relatora para o seu voto. Vou direto ao voto, senhor presidente. Aplicar multa ao senhor José Raimundo de Sousa da Silva, prefeita à época, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, no valor de R$ 357,00, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, em face da violação do dispositivo condicional previsto no artigo 37.3 da 88, considerando que não houve prescrição quinquenal. E na hipótese de descumprimento, proceder à cobrança via judicial, pois as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem da conselheira Ronald Polônia. Compaio em voto. Compaio em voto e decidiu sua unanimidade, mostrando a ordem da conselheira relatora, que continua agora o processo 23.277. Senhor presidente, eu gostaria, conforme é entendimento, de votar em bloco, porque são todas as aposentadorias. Prossiga, excelência. Obrigada, senhor presidente. Aposentadoria voluntária integral de tempo de contribuição da servidora Edilene Freitas de Oliveira, no cargo de auxiliar de enfermagem. Neste feito, o doutor João Isílio de Melo Neto se pronuncia. A outra, aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria de Jesus de Nascimento Oceana, auxiliar de enfermagem. Doutor João Isílio de Melo Neto se pronuncia no feito. Aposentadoria compulsória com provento proporcional, tempo de contribuição da servidora Júlia da Silva Duarte, auxiliar operacional de serviços diversos. Doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia. Aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Noime Sousa Lira, operacional de serviços diversos. Doutor João Isílio de Melo Neto atua no feito. Aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Dalva Oliveira Moraes, no cargo de auxiliar de enfermagem. Doutora Ana, atribuição da servidora Dalva Oliveira Moraes. No cargo de auxiliar de enfermagem. Doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia. Aposentadoria voluntária de tempo de contribuição do servidor Francisco Gomes de Lira, no município de Rio Branco. E a contribuição da servidora Raimunda Inácio da Silva Matrícula, no cargo de Gari. Todos esses três últimos que eu li no feito é a pronúncia da doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Todos ouveram as instruções da nossa quarta IGCE. São os relatórios, senhor presidente. A palavra, sua excelência, procurador Pai Sérgio, para a sua manifestação. Obrigado, excelência. Nossa posição uniforme sobre todos os casos é de reconhecimento da legalidade deles, seguido o registro na corte. É o parecer breve. É o parecer, excelência. Obrigado. Retorno, sua excelência, a relatora para os seus votos. Obrigada, senhor presidente. Assistendo o voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras e do servidor para tomar conhecimento dessas decisões, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência do Instituto de Previdência de Rio Branco para as providências cabíveis, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, são os votos, senhor presidente. Tenho votação pela honra do conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Acompanho o voto e decidi o seu unanimidade nos treinos do voto. A conselheira relatora, encerrada a pauta de julgamentos. Não havendo expediente, eu passo as comunicações e faculto a palavra ao novo procurador Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Mais nada a comunicar. Conselheiro Ronald Polanco. Também a fome, senhor presidente. A senhora Nalu Maria. Senhor presidente, só cumprimentar, cumprimentar a todos e... Desejar um resto de bom dia para a gente. Obrigado, excelência. E assim sendo, agradecendo também a presença de todos. Eu dou por encerrada a presença de sessão e convoco outro para dia e hora regimental. E ainda podem nos dar a minha vez. Obrigado, excelência.